Olá, salve, salve! Está entrando no ar, ao vivo, o Estação Cultura desta sexta-feira pelo canal digital da TVE. E no programa de hoje vamos falar sobre a 64ª Feira do Livro de Porto Alegre com o presidente da Câmara Rio Grandense do Livro e também conversar com a poeta Maria Carpe, eleita patrona da feira. E a leitura também vai ser assunto do bate-papo com o professor e jornalista Vitor Neck, que está lançando o livro de crônicas Não Existe Mais Dia Seguinte, sua estreia literária. A música do Estação Cultura de hoje fica por conta do quarteto que apresenta amanhã no Jazz Week o espetáculo Tributo a John Coltrane. Bom, e vamos iniciar falando sobre a Feira do Livro de Porto Alegre. Lançada oficialmente, a 64ª Feira do Livro de Porto Alegre inicia no dia 1º de novembro e vai até o dia 18. Neste ano, o tema do maior evento literário a céu aberto da América Latina é o próprio local onde a feira acontece, a Praça da Alfândega. Este ano, a feira está ainda maior. São 9 mil metros quadrados de atrações que variam desde um número maior de bancas, que serão mais de 100 agora em 2018, além de 500 atividades. O país homenageado é a República Tcheca, que vai ter um espaço especial na feira com ampla programação nos primeiros dias. Também, durante o lançamento oficial da feira, houve a divulgação do nome do patrono e, pela terceira vez consecutiva, será uma mulher. A nossa querida Maria Carpe. Maria Carpe! Foi eleita a poeta Maria Carpe, ganhadora de vários prêmios literários, como a Menção Honrosa no Casa de Las Américas de Cuba, Revelação da Associação Paulista dos Críticos de Arte, o prêmio Érico Veríssimo de 1991, além de quatro prêmios açorianos de literatura, categoria Poesia. Oi, o Estação Cultura está recebendo a patrona da 64ª Feira do Livro de Porto Alegre, a poeta Maria Carpe, e também o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Isatair Antônio Botin. Sejam bem-vindos. Obrigada. Parabéns, a gente faz nada. Eu agradeço muito estar aqui contigo novamente. Bom, eu gostaria que tu falasse ao público aqui o que a gente estava conversando aqui, que é uma frase muito bonita, né? A questão dessa relação tua com a feira, os jacarandás e a poesia. Como eu publiquei meu primeiro livro com 50 anos, eu digo sempre que a poesia esperou por mim e os jacarandás também esperaram por mim. A feira estava te esperando esse tempo todo, né, Maria? E interessante também pensar que a gente já tem, agora vem de duas já patronas, esta é a terceira consecutiva, mas é a primeira patrona que se dedica exclusivamente à poesia, né? Não, não. Não? Eu fui da defensoria pública, fui concursar... Então, eu digo, entre as escritoras, dentro das que já foram patronas, esta é a única que no gênero literário opta, trabalha apenas com poesia. O gênero literário é a poesia, ou se não, uma prosa poética, uma reflexão em prosa poética, que é o Senhor das Matemáticas e o Abraão. Mas sempre é uma prosa poética, uma maneira de raciocinar com a poesia. O culeirismo sempre presente. Então, o momento também de valorizar também esse gênero literário que está tão presente na literatura e também no gosto de muitas das pessoas que visitam a feira do livro também, né? Eu uno filosofia e poesia, eu faço uma reflexão poética, que é me dito mais sobre um tema, um núcleo que me fascina e vou desenvolvendo como se fosse uma partitura musical. E agora, como é que está essa reflexão que você já fizeste poética, que você fizeste com relação ao tempo como um todo, que chega agora o teu momento de ser patrona, que vai iniciar em breve, mas qual é a tua reflexão maior sobre esse momento? Não, não, veio na hora certa. Na hora, esperou que eu ficasse madura, eu me sinto tranquila para poder assumir com alegria mais essa tarefa do livro. Em praça aberta. Quando pequena, tu sabe, eu tinha medo de biblioteca, porque os livros ficavam encarcerados nas estantes. A Praça da Alfândia abre-se para os livros circularem e encontrarem o leitor. Bom, e segue sendo esse o desafio da feira, da Câmara Regrodense do Livro, em manter essa feira que tem esse aspecto bem peculiar e com o tamanho que ela é, né? Que é a maior feira da América Latina em espaço aberto, a céu aberto, né? Essa feira do livro, né? Sim, esse ano nós buscamos, na 64ª feira do livro, nós buscamos esse mesmo, esse resgate do centro da cidade. O centro que, por vezes, assim, fica abandonado e, de certa forma, assim, se perde aquela nostalgia, aquele footing que se tinha antigamente na Praça da Alfândia, né? E com o mote da campanha desse ano, Livro Livre e o Mundo na Praça, nós estamos buscando isso, resgatar essa interação, assim, do público na praça. Já que no período da Feira do Livro de Porto Alegre, a Praça da Alfândia, onde tem o maior movimento e o centro fica tomado de pessoas, é nesse momento da Feira do Livro. A gente tem uma... o centro fica assim... a praça muda, aquele local ali se transforma. Então, com isso, a gente tenta resgatar um pouquinho essa parte nostálgica, assim, da cidade, atribuindo esse mundo na praça, a praça como uma fonte de cultura e relacionamento. Então, esse é o mote da campanha desse ano. Sendo que, justamente, o centro da cidade acabou sendo um centro comercial e essas relações comerciais se estabeleceram de maneira muito forte ali e essas relações humanas, às vezes, acabam ficando mais dispersas e a Feira do Livro reforça-se, restabelece isso. E pensando novamente o local, como pensar o local e trazer ele para, tipo, ressignificar ele dentro da própria feira? Como é que é a ideia de vocês para esse ano? Sim, a feira, nós temos, assim, a feira é um evento, assim, coletivo, praticamente. Nós fizemos, assim, a programação, ela é muito pensada, assim, no todo, na parte da inclusão, na parte... A feira é toda democrática, assim, no sentido de acesso, um acesso livre, gratuito. Todas as atrações, mais de 500 atrações que a gente faz entre bate-papo, sarau, espetáculos teatrais, contação de histórias, todos os eventos são gratuitos. Então, a feira, ela é muito inclusiva nesse sentido. E é isso que a gente busca cada vez mais. A cada ano, nós nos reinventamos para tentar colocar uma programação diversificada, diferente, inclusiva. Esse ano, a programação está muito voltada, assim, conectada com os temas atuais, né? Não poderia ser diferente, mas com a questão da diversidade, da parte de feminismo, feminismo negro. Toda essa questão, assim, muito abrangente no momento atual, refugiados. Então, a gente está tratando muito disso, que são os assuntos do momento, né? E os assuntos que realmente compõem a cidade, que um centro de convergência, como é o Centro Histórico de Porto Alegre, né? Esses assuntos transitam por ali, naturalmente, também. Então, melhor que nenhum momento ideal para ser ressignificados. E também pensados com poesia, né, Maria Carlos? Com poesia, principalmente, essa visão que ele está dando de renovação da feira, porque a poesia, eu entendo que é a religião da cordialidade. Cordialidade entre os seres, cordialidade com o mundo. Então, a gente tem que expandir essa alegria do viver, novamente, né? Com certeza. Maria Carpita, você tinha pedido um espacinho para a gente ler uma poesia. Enquanto você separa a tua poesia aqui, eu vou relembrar aqui, então, que a 64ª Feira do Livro de Porto Alegre começa no dia 1º de novembro e vai até o dia 18, na Praça da Alfândega, ali no centro de Porto Alegre. E mais informações estão no site já, www.feiradolivro.com.br. Mais algum destaque que a gente poderia já soltar, né, nesse momento, já? A programação já está toda no site, né? Desde ontem à noite, a programação já se encontra no site, www.feiradolivro.com.br. Teremos a presença de uma escritora muito importante, que é a Escolastique Mucassonga, uma ruandesa, que vem falar um pouquinho de genocídio, de refugiados, dessa questão toda bem atual. Bom, então, passar lá na programação, no site da feira, e pegar a programação completa. Como a patrona é quem manda, não começou o reinado ainda, mas um momento de poesia com Maria Carpita, por favor. Do meu livro, tudo que é belo é efêmero. Plantar uma roseira, sabendo que a rosa é efêmera. Replantar a roseira, sabendo-a efêmera planta. Viver sabendo-se efêmera. De quantas rosas se alimentará a minha morte. De quantas mortes medrará a oração da vida efêmera. Tantas vidas já se desfoliaram. Tantos sonhos ficaram em botão. E amores apenas espinhos. Eu amo a rosa que me sobreviverá. Obrigado, Maria Carpita. Parabéns. Obrigada a eu. Obrigada a eu. E a todos nós. Uma boa Feira do Livro, que é de Porto Alegre, ou seja, é de todos nós, é dessa cidade, e das pessoas que passam por aqui. Certo? Obrigada a nós. Até domingo, no London Pub e Bistrô, acontece a oitava edição da Jazz Week. É um evento que reúne artistas da cena musical da capital para homenagear um dos estilos musicais caracterizados pela improvisação, entre outras coisas. O quarteto formado pelo Ronaldo Pereira, pelo Rás Vicente, o Rodrigo Arnold e o Martins Esteves, apresenta amanhã o espetáculo Tributo Joe Contrani Ballades. Então a gente já escuta uma música agora e na sequência a gente conversa sobre essa apresentação. Por favor, com vocês, guris. e na sequência a gente conversa sobre essa apresentação. Acha a gente conversa sobre essa apresentação. Amém. 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 feito para a internet e que agora ganha o papel. E, de repente, amanhã, esse livro pode também voltar para um outro suporte digital, se ele virar um e-book, por exemplo. Então, acho que hoje em dia não há mais uns limites muito estanques entre o suporte. O que importa é a informação circular. Mas, como eu sou um amante do papel e do objeto livro, para mim era muito importante poder materializar também esses textos em um livro. Falando sobre o formato dos estanques, o gênero dos seus textos são crônicas, mas também cheias de lirismo também. Exatamente. E não é a crônica mais clássica, assim, do estilo. Eu diria que a crônica, por si só, já é um texto versátil. A crônica pode transitar desde uma crônica factual a uma crônica ficcional. Ela transita desde o universo, por exemplo, lírico, mas também pode se deter a um detalhe do dia a dia. Então, essa versatilidade da crônica, eu acho interessante. E por isso que ela é tão presente no universo digital também. Na verdade, acho que tem muita gente escrevendo crônicas hoje em dia, nos suportes digitais, mas não dão o nome de crônica, porque ainda tem muito forte essa ideia de que a crônica é algo da mídia impressa, é algo do jornal, da revista. Se pegar a tradição crônica brasileira, que isso tem quase um século de tradição, ela é muito vinculada ao jornalismo. Por isso que a crônica tem esse caráter, essa vinculação direto aos jornais. Mas tem tanta gente produzindo hoje na internet, que se nós formos olhar, tentar criar uma categorização para esse texto, são crônicas. Então, acho que é interessante recolher um pouco desse material que está disperso da internet e dar uma perenidade em um suporte como o livro. Até onde eu li o teu livro das crônicas, as crônicas têm essa característica também de narrar muito do que está acontecendo no momento, mas as tuas crônicas estão bem descoladas, tipo assim, de maneira atemporal, podendo-se dizer, porque elas têm a coisa do sentimento que te bate naquele momento que te impulsiona a escrever, mas esse sentimento pode prosseguir, ele ainda é válido hoje, independente do momento que tu escreveu antes. Eu acho que quando eu fiz a primeira seleção, eu cheguei a uns 100, 120 textos, e cheguei a 60. Qual foi o critério primeiro? Textos que tivessem permanência. Textos que fossem extremamente factuais, ou que não teriam muito sentido vir à tona hoje, eu desprezei. Então, os textos escolhidos, eles têm essa característica de uma atemporalidade, embora muitos deles sejam registros de um tempo. Tanto que amigos que leram o livro antes, um professor, que é um ex-aluno meu, que leu o livro, eles dizem que, de certa forma, esse livro faz um registro de um tempo tão grave e tão dinâmico como o início do século XXI. Então, embora textos atemporais, eles têm esse vínculo muito grande com uma temporalidade, com um tempo. Um tempo que não é datado, é um tempo que é difuso, mas ele está aí, ele está existente, ontem, anteontem, semana passada, talvez nos próximos dias e, quem sabe, até nos próximos anos. E que é interessante pensar na crônica como registro desse tempo. Crônica já vem de cronos, que é tempo. Por exemplo, se nós quisermos hoje entender como é que era o Rio de Janeiro do início do século XX, tem que pegar as crônicas do João do Rio. Então, as crônicas, elas têm, do ponto de vista histórico, o registro de um tempo, de um espaço, de uma mentalidade. Bom, então aqui mais um registro dessa era confusa. Então, uma maneira de entender um pouco mais o tempo que a gente vive e escutar outras vozes, vozes múltiplas, vozes diversas, aqui no livro do Vitor Neck, não existe mais. Dia seguinte, lançamento que acontece, perdi o papel aqui. Ah, aqui amanhã, duas da tarde. Não, cinco. Cinco da tarde, livraria Taverna, na rua Coronel Fernando Machado 370 e no dia 11 de novembro tem sessão de autógrafos na Feira do Livro. Vitor, obrigado pela presença, parabéns pelo lançamento. Muito obrigado. E até a próxima. Bom, Estação Cultura faz um rápido intervalo em volta em seguida. Estação Cultura de volta para falar de música agora. O saxofonista Ronaldo Pereira, o pianista Rás Vicente, o contrabaixista Rodrigo Arnoldo e o baterista Martim Esteves se reuniram para celebrar balades. Um dos álbuns mais importantes de Joe Contrini, também um dos artistas mais importantes da história do jazz. O resultado dessa reunião é o espetáculo Tributo Joe Contrini, que será apresentado amanhã a partir das 10 horas da noite no London Pub Bistro dentro da programação do Jazz Weekend. Na realidade, vocês já vêm apresentando esse projeto há um tempo. É isso, Ronaldo? Na verdade, a gente fez duas apresentações desse projeto, mas a gente gosta muito desse disco, era um desejo antigo já de nós músicos de reproduzir esse disco, que é um dos discos preferidos de todos. Pois é, e por que agora vem a questão? Por que essa é a preferência a esse disco? O Contrini tem umas coisas muito mais frenéticas, as coisas dos discos mais clássicos, os mais considerados grandes obras dele, são os discos mais nervosos, assim. E esse, esse tipo de fabalada. É, vem a calmaria, né? Depois da tempestade vem a calmaria, né? Então a gente já toca, acho que bastante do repertório frenético do Contrini, né? Esse bebop, postbop, anos 60, ali quando ele já estava mais no final da carreira, já estava migrando para o Free Jazz, né? Então, foi, seria também pela necessidade e pela vontade de tocar mais baladas, né? A gente tinha uma meia dúzia de baladas no repertório, né? Todo mundo aqui gosta de balada, já estuda muito em casa, mas a gente não tocava na noite, né? Então, a gente resolveu fazer esse disco mais chão, um pouquinho, né? Para o pessoal curtir mais intimamente, né? Digamos assim. É, e no primeiro bloco da gig, né? Do show, a gente faz o baladas na íntegra e depois a gente faz um rápido intervalo e volta no segundo bloco que tocamos outras, outras músicas do Contrini e de outros compositores também, que fizeram parte do quarteto do Contrini. Bom, aí acaba entrando o quê? Desglesby, o que mais? O que que entra nesse repertório que vai além de Contrini? Acho que McCoy, Tyner, Joy Henderson, né? Outro saxofonista, grande saxofonista. O que mais? Miles, Miles Davis. Então, a gente puxa também para os standards dessa, mais mesclados assim com o pessoal que andava com o Contrini, digamos assim. E a pergunta que ela mais para a curiosidade, para os músicos. No momento de improvisação, que é um músico de jazz, gosta também bastante, em qual dos dois momentos está mais propício para esse primeiro repertório ou para o segundo? O das baladas? Para o segundo. Nesse primeiro repertório, no baladas, a gente tentou mais ou menos respeitar uma forma, uma estrutura, uma estética já representada no disco. A gente não fugiu muito da estética do disco, mas a gente também dá abertura para alguns improvisos. Então, uma oportunidade de conferir os meninos tocando esse tributo ao Contrini, no Balades. Amanhã, 22 horas, no pub, no London Pub e Bistrô, na rua José do Patrocínio, 964. E o evento, o Jazz Week, tem uma programação extensa que o pessoal pode buscar pelas redes também. Queria agradecer a presença de vocês, já vai deixando tudo, botando paleta na boca, aquela coisa toda, para a gente ter mais um número musical para encerrar o Estação Cultura de hoje e finalizar a nossa semana. Desejar a todos um bom final de semana. Lembrando que a gente volta na segunda-feira, a partir das duas horas, com mais um Estação Cultura ao vivo, aqui pela TVE. Certo, guris? Obrigado pela presença. Por favor, mais uma música. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.